O que que ela jogou aquele creme na cara? Jogou na tua cara, na cara de quem mais jogou? Jogou no Biel, em mim, no Cartolouco, que aproveitou. Aproveitou, vai, 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 joga no meu corpo, vai. Cartolouco gosta da fama. E aí, o que aconteceu? Ela jogou e eu fiquei meio bom lá. Aí o Biel ficou, calma, Jú, calma, Jú. Falei assim, calma o caralho, velho. Porra, joga na minha cara, mano. Eu fiquei só pensando, meus filhos me vendo tomando negócio na cara. Aí você ia adorar, porra. Isso aqui é aquela brincadeira de festa de aniversário, porra. Aí, o que me irritou não foi nem só isso. É que daí o Cartolouco começou a limpar o negócio que ela tinha sujado. E quando eu fui beber água, ele falou, porra, não passa aí, não passa aí. Porra, não passa aí o caralho, Cartolouco. Eu passo onde eu quiser, meu irmão. Aí eu comecei a pilhar. Aí comecei a pilhar. Aí chegou uma hora que eu pilhei tanto, quando ele falou. Falei, quer saber, arranquei a camisa assim, microfone. Teve isso, mano, teve isso. E as minas tinham fechado a porta do quarto com uma colher de pau. E já, pá, arrombei a porta. Aí eu fui pra cima dela, mas obviamente que eu não ia bater nela. Tentou que eu fiquei com a mão pra trás. Aí tinham sete pessoas segurando ela e ninguém me segurando. Eu falei, você me respeita, você me respeita. Eu surtei, né? Mas depois a gente ficou até amigo, viu? Mas assim, ela é estourada, eu também sou, entendeu? Ainda bem que não foi homem que me encheu o saco porque eu podia ter sido expulso. Mas foi isso, cara. Eu surtei, chega uma hora que a gente fica muito, né? A gente fica muito com o confinamento. É muito difícil, cara. É, deve ser foda. Eu acho que eu não ia conseguir, não, velho. Ah, eu sei que foi treta, né? Tem vontade de ir pra fazenda tudo? Eu não tenho, não, cara. Porque eu acho que eu não ia conseguir, velho. Não ia conseguir? Por que não ia conseguir? Porque a primeira é que tem que ter bebida pra cacete, né? Aí eu consigo. Senão você não ia, porra. Mas a bebida é só uma vez, só. E pouco, hein? É, e pouco.